Causei? Claro que sim, é claro. Eu não vejo... Bem? Como? Só sua presença é encrenca. Ah, Deus, eu que pensei que tudo ia tão bem. Você é legal, mas... as mulheres não têm culpa de atrapalharem. Nasceram assim, eu acho. Enfim... Eu passei as horas mais agradáveis de minha vida neste velho barco. É, isso é bom. Ei. Fala isso de verdade, é? Claro que é verdade. Todo mundo é tão bom pra mim. O Sr. Denham, o Capitão... Não acho o Capitão um velho formidável? Não gostaria que ele me ouvisse falar nisso. Ele é bom pra mim. Acho que gosta mais de mim do que qualquer um a bordo. Não acha, Iggy? Ah, Nunguin, é claro que acha. A Bela e a Fera, hein? Ora, ora, sabe? Eu nunca pensei que fosse bonito. Anne quer pôr um de seus vestidos. Acho que a luz está boa para os testes agora. Pois não, Sr. Denham. Não vou demorar. A Bela e a Fera. Sr. Denham... Eu vou me intrometer. Qual o seu problema, Driscoll? Quando vamos saber para onde vamos? Muito breve. Dirão o que acontecerá quando chegarmos lá. Como posso? Eu não adivinho o futuro. Ora, mas você deve ter alguma ideia do que procura. O que houve, Jack? Você está amolecendo? Não, você sabe que não. Não é por mim mesmo. É por ela. Oh, você está amolecendo por ela. Estou com muitos problemas para ter um caso de amor complicando tudo. É bom você cortar isso, Jack. Caso de amor. Acha que eu vou cair por qualquer dona? Isso nunca falhou. Um grandalhão duro e bruto dá uma olhada numa cara linda e banca. Quebra-se todo e fica biruta. E quem ficou biruta? Olha, eu não abandonei você, não é? Não, você é um cara muito firme. Mas se a beleza está calo... Acho que bolei bem o tempo. Ei, do que você está falando? Da ideia do meu filme. A fera também era um cara duro. Enfrentava o mundo. Mas quando viu a bela, amoleceu. Sucumbiu. Esqueceu o que sabia e os pequeninos lhe cuidaram. Pense bem, Jack. Senhor Denham, o capitão está chamando na porta. Chegamos na posição que marcou. Ótimo. Venha, Jack. Você está nisso. Eu vou contar. Esta é a nossa posição. 2190 Leste. Prometeu-me uma informação quando chegássemos nessa latitude. Estamos a oeste do mapa. De fora de quaisquer águas que conheço. Conheço esta região com a minha própria mão, mas nunca estive aqui. E daqui para onde iremos? Sudoeste. Sudoeste. Onde não há nada. Nada por mil quilômetros. Conserve a calma, capitão. Não andaremos mil quilômetros. Esta é a ilha que estamos procurando. Bem, esta posição é... Vamos ver o mapa grande. Não achará esta ilha em nenhum mapa. Foi feita pelo capitão de um barco norueguês. Devia estar brincando. Não, não estava. Ouça. Uma canoa com remédios para esta ilha perdeu-se no mar. Quando foi encontrada só havia um ser vivo que morreu antes de chegar ao porto. Mas não antes do capitão conseguir uma descrição da ilha e ter uma boa ideia de onde se situava. Onde você conseguiu? Em Singapura, há dois anos. O capitão sabia que me interessava. Ele também acreditava. Eu não sei. Mas eu creio. Olhem. Vejam como é a ilha. Esta é uma longa península de areia. O único lugar de desembarque é por este Recife. O resto da linha da costa é só rochedos com mais de 50 metros. E atravessando toda esta península, separando-a do resto da ilha, só há um muro. Muro? Construído há tanto tempo que o povo que vive lá esqueceu totalmente a alta civilização que o fez. Este muro é tão forte hoje quanto era há séculos. Os nativos conservam o muro e o reparam. Necessitam dele. Mas por quê? Há alguma coisa do outro lado do muro.